Souza, tentou o drible, Marcinho, mais uma falta. Vamos ver mais uma vez a falta do Revoredo. Falta pra cartão, Alex Escobar? É, falta pra cartão, sim. Chegou atrasado, foi com tudo. E parou um bom ataque do Flamengo. Falta pra cartão. E olha quem veio bater, Escobar! O Bruno! Bruno batendo falta. O jogo já está dramático pro Flamengo. Já pensou um gol do Bruno agora. 37 no segundo tempo. Momento de grande expectativa aqui no Rio de Janeiro. Bruno batendo falta. Bruno contra a Penny. Falta para o Flamengo. Joel autorizou. Bruno bateu. Bruno! Gol! É do Flamengo! Bruno de falta. Bruno tira o Flamengo do sufoco. Um para o Flamengo. Zero para o Bolognese. Bruno! Linda cobrança do goleiro do Flamengo. Alex Escobar. É, o Penny ficou estático, né? Porque ele imaginava aqui a cobrança no seu canto direito. O Bruno bateu no canto do goleiro. E bateu bem. Bateu com perfeição. Bola muito bem colocada. Como herói. Porque esse jogo estava dramático pro Flamengo. Estava difícil. É o Moura. Flamengo pressiona. Quero o segundo. Esse é Marcinho. Faz o cruzamento. Marcinho ganhou a dividida na raça. Cruzamento. Olha o gol! É do Flamengo! Obina! Obina garante a vitória do Flamengo. Flamengo 2. Bolognese 0. Alex Escobar. Ótima jogada do Marcinho lá pela direita. A visão de jogo. Levantou a cabeça, né? Olha como ele levanta a cabeça. Percebe a chegada do Obina. Passe é preciso. O Penny ainda tenta interceptar. Mas o Farfã que entrou agora está frio. Permite a antecipação do Obina. E o segundo gol do Flamengo. O Flamengo é o melhor do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo.